Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Hoje eu vim aqui pra poder compartilhar com vocês essas comprinhas aqui que chegou Pra quem não me conhece eu trabalho com vendas de roupa Eu tinha dado uma paradinha por um tempo e agora eu voltei de novo, gente E vocês sabem, né? Quando a gente tá assim no comecinho Não dá pra gente viajar ainda pra São Paulo e tal Então eu sempre comprei lá e agora eu já com o número, o contato deles lá Eu peço pra eles me entregar por correio, tá? E hoje eu vou abrir com vocês, gente Que eu quero compartilhar com vocês umas coisinhas que eu comprei, tá? Eu comecei com pouca coisa, gente Dessa vez eu só comprei, na outra vez eu comprei vestido Dessa vez eu trouxe cropped e blusinha, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, peraí Vou abrir, ó Eu pedi dois desse modelinho aqui Olha isso, gente Essa blusinha assim, de ladinho Tem esses ferrinhos, tem esses detalhinhos aqui Tem bojo Dá pra vocês verem? Ele é um cropped Eu pedi o preto E o roxo E de roxo, gente Olha que lindo Os dois tem bojo Eles são tamanho único Tá vendo que lindinho? Deixa eu abrir esse pacote aqui Então Aqui, gente Comprei esse modelinho aqui Tá vendo? Olha a blusinha, gente Comprei essa cor aqui, vermelha Dá até pra fazer um teste de colometria aqui, né, gente Comprei Essa daqui Comprei essa daqui verde E comprei desse mesmo modelo Essa aqui Roxa Olha, gente, que linda Dessa coisa, tá linda, né? Eu comprei todas Tamanho único Comprei essa Branca E A preta Agora vamos pro Outro modelinho, gente Esse aqui Olha Olha Isso daqui É uma blusinha de amaluzinho E ela tem esse detalhe aqui, ó Na frente Tem bojo Atrás Ela é assim Comprei a preta Também Sai muito, gente Eu vendo muita coisa preta E branca Ó E comprei A vermelha Também Desse modelo Olha, gente Eu queria que viesse rosa Mas não veio Nenhuma rosa Tá bom Eu comprei a branca Também Dessa aqui E comprei A roxa Também Desse modelo A roxa Também Tá linda Ó Tá linda Aqui na frente E por último A azul Olha que linda, gente Foi isso, gente Eu comprei Isso Isso tudo aqui, ó De blusas E cropped Pra vender Gente Eu comprei Assim Porque Eu não vou investir Muito Eu vou investir Em poucas quantidades Porque Eu vou fazer um outro vídeo Explicando direitinho O que aconteceu Com a minha outra loja Muito certo E antes Eu investia muito Num estilo só De blusinha Num estilo só De short Então agora Eu tô trazendo Um pouquinho de cada variado Tá bom E quando chegar mais coisa Eu vou estar compartilhando Com vocês também De novo E um beijo E até a próxima